Você que pensa que pode acabar assim comigo É bom saber que a dor é inimiga Bem, nós estamos aqui hoje na casa de Dr. Elifaz Matos É um dos filhos do tronco que saiu de Bahia e foi para Nova Canaã Eu sou filho de Cinturinho Rodrigues Matos e G.P. Andrade Matos Nasci em 17 de junho de 1930 E na fazenda Boa Vista do meu pai de Nova Canaã A origem da família Matos vem de Portugal Um português que chamava Joaquim Inácio de Matos O apelido dele era Barba de Ouro E ele veio para Areias, que hoje é o Bahia E aí ele amassou uma índia e casou com ela E dessa união nasceu Joaquim Inácio de Matos, filho, foi meu avô João Inácio de Matos, que era a ala de Cassimiro E nasceu uma calota, que essa daí a gente não sabe onde é que foi Não tem notícia dela, foram esses três Bom, Joaquim Inácio de Matos, o filho, ele casou com Rosalina Rodrigues de Matos E dessa união nasceu oito filhos, foram oito filhos de Rosalina Na ordem, qual é? Na ordem, Bernardino Rodrigues de Matos Depois vem Inocencio Rodrigues de Matos Vem Sinfrônio Rodrigues de Matos Vem Roberto Rodrigues de Matos Vem Lóvia Gildo Rodrigues de Matos E Flungência Rodrigues de Matos Tem a Flungência Rodrigues de Matos e a Diulina Rodrigues de Matos Vieram todos para Canaã Porque o velho, o Joaquim Inácio de Matos, filho Ele tinha uma terrinha lá em Ubarilha E que vivia a família toda nessa terra Mas o velho ficou meio em Tantã E aí teve dificuldade econômica, né? Muitos filhos E a terra pequena, não dava para todos Aí surgiu essa conversa das terras de Canaã Que tinha essas terras lá, levou a luz de Canaã E eles resolveram, o Bernardino veio ver a terra Quando chegou lá, gostou da terra, né? E aí veio os irmãos E ficou Inocencio e ficou lá com o velho E aí minha avó, o Bernardino Rodrigues de Matos Veio com meu pai, entendeu? Deixou o velho lá, que já não vivia mais bem com o velho Já estava brigando com o velho Já tinha uma desavença Que o velho ficou meio perturbado E queria matar a minha avó Aí meu pai pegou a minha avó e trouxe para Canaã E ele ficou lá com o velho no centro Parece que era a fazenda, a Lagoa dos Bois, né? É, eu não sei se é E parece que teve uma hipoteca também, né? É, teve uma complicação E que aí perdeu a fazenda Perdeu a fazenda Ficou, ficou, assim, sem, sem, com dificuldade É, meu pai Que eu sei mais a história de meu pai, né? Sim, muito Que ele foi para Canaã E ele, o que ele levou de valor Foi uma espingarda E um cachorro de carro chamado Cinquenta Ele, ele lá trocou a espingarda por essa posse Lá dentro da mata E aí começou a trabalhar Fez um rancho É, ele sabe, mas é rica essa história, né? É, muito rico Eu não gosto de contar Aí ele trocou essa posse para o espingarda, né? E na posse ele fez um rancho de palha Beira no chão Isso na fazenda Melonista? É, naquele local mesmo E aí ele começou a trabalhar, a derrubar mata para fazer roça, né? E começou assim. Dentro desse rancho, ele disse que muitas noites os índios vinham e junto do rancho eles furavam abelha, mas eles viam os índios, agora os índios nunca atacou eles, nunca atacou. Mas eles tinham que manter o fogo aceso direto, por causa da onça. Porque a onça rodava o rancho para pegar eles. Então, no início meu pai casou com Luminata, Luminata Andrade, que era a irmã de minha mãe, mas ela morreu de parto lá dentro da mata, né? Ela morreu, ela e a criança toda morreu de parto. E aí o velho fez uma carta, que ali tem essa carta, dizendo que ficou a outra lá, que ele fosse para lá casar com ela, que foi mamãe. A irmã... O próprio sogro como? Mandou a carta. Gostava tanto dele? Como era o nome do sogro dele? Capitão Galdino Andrade. Então, ele foi e casou com minha mãe, lá no pé de serra, entendeu? E eles vieram para Canaã. Minha mãe casou e veio com um burro com a carga, entendeu? E eles saíram de lá andando, nesse burro com a carga, com um couro em cima da carga para proteger contra a chuva. E eles dormiram em jiboia. Tanto que minha mãe, toda vez que a gente vinha com ela, que ela passava em jiboia... Jiboia ainda é... Jiboia é perto de Jiquié. Aí ela falava assim, ó meu filho, eu... Minha lua de mel foi aqui, no couro de jiboia. E hoje, na hora dela, tem tudo e ela fica se queixando. E eu não tinha nada. Minha lua de mel foi aqui no couro de jiboia. Aqui em jiboia. E assim eles chegaram em Canaã. E vieram lá para o rancho de... Do rancho de beira de jiboia. Desse local. Desse local, lá na fazenda Boa Vista. Aí papai começou... Continuou atrapalhando. Derrubando mata. Plantando. Né? E passou muita fome. Porque... Ele disse que... Ele contava essa história. Que... Ele, mas Tilovi... Tilovi tinha uma fazenda pro próximo. Eles trocavam dias de serviço. E... Teve uma vez que eles foram pra lá. Estavam derrubando a roça, né? Quando chegou meio-dia. E os dois com fome. Eles... Sentaram na... Na... Juntos com uma sapucaia. E começaram a chorar os dois. Eles... Aí lembraram que... Eles tinham botado um fogo lá no mato. E tinham umas... Umas mandioca bravas. Entendeu? Eles foram lá com essas mandioca. Comeram. E... Sim... Depois teve problema, né? Digestivo. Porque comer essas mandioca. Porque não tinha nada pra comer. Então... Assim ele foi fazendo as coisas. Foi fazendo roça. Foi plantando. Né? E... Pra comprar as coisas. Ele saia de lá. Ia comprar em porções. Ia... Era... Era... Botava um saco de feijão nas costas. E levava pra porções. Pra vender. Levava três dias e três noites. Andando. Na picada. Da mata. Até sair em porções. Vendia esse feijão. Pra comprar as coisas que eles necessitavam. E passava mais três dias e três noites. Pra chegar lá. Andando, né? Então foi uma... Uma... Isso... Em que ano mais ou menos? Isso foi em 1917. Que ele... A fazenda lá... Começou a fundação da fazenda em 1917. Ali é um IP. IP. E quando ele derrubou a mata lá, né? Que botou o rosado. Ficou um... Uma varinha. Uma vara. E ele deixou. E tá lá até hoje. Né? Feita a casa. Esse... É imenso. É. Aí ele... Foi crescendo. Foi melhorando. Foi fazendo roça. Com muita dificuldade. Entendeu? E... Com essa dificuldade toda. Porque... Pra sobreviver aí não é fácil, né? Se ele botar um saco de feijão nas costas. Pra vender em porções. Pra comprar as coisas que precisava. E voltava mais três dias. Andando. Né? Pra chegar lá. Era muito atraso. Era muito atraso. Pra matar caça, né? E ele trocou. Meu pai que trocou a espingarda nele. Por uma posse. E levou um cachorro. Um bom de caça. Chamado Cinquenta. Que ele trocou dentro. A infância como é que era ali naquele período? Aquela infância era... Infância de fazenda. Né? Eu... A gente... Desde pequeno. E a gente ajudava o velho, né? Nos... Nos encargos da casa. Principalmente... Eu cortei muita lenha. Cortei muita água. Dentro de casa. Que eu tinha essa transmissão. Prendi a ovelha. E trabalhei muito com meu pai em tudo. Em roça de café. Fazendo cerca. E tudo de fazenda. Eu fazia com ele. Plantava roça. Mandioca e tudo isso, né? E eu sempre fiz isso com meu pai, né? Era semana no trabalho. E domingo todo mundo pra igreja. Pra igreja. Domingo todo mundo pra igreja. Eles... Eles são... São evangélicos batistas de origem? Ou... São batistas de origem. Já os pais eram? É. A família toda é batista de origem. Né? Mesmo a dona Rosa e o... É. Eram todos batistas. Desde... 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 De areia, né? Ele é... Já foi. E minha mãe também era... Desde... Que ela é... Minha mãe foi de... Barro Preto. É... Que hoje é... É de serra. Já agora. Seu sinfrônio... E a mãe já foram pra lá. Já eram... Já eram... Protestantes. Batistas protestantes. Papai contava essas histórias lá. Pra gente. Eu me lembro que de noite. Tinha um... Um caixão grande assim. Na cozinha. A gente sentava tudo. E papai ia contar essas histórias pra gente. E quando papai começava a contar. Como foi que ele começou lá. Em Canaã. A dificuldade que ele teve. Inclusive... Ele contou um fato. Que... Uma vez ele foi trabalhar. Com os trabalhadores. Estava... Derrubando o mato, né? E... Eles pegaram e botaram um caldeirão com feijão. Com alguma coisa. E cozinham. Pra cozinhar, né? Na trempe, né? E eles... Quando voltaram. Tinha um sapo com o lulu dentro do feijão. Cozido também. Cozido também. Cozido dentro do feijão. Ele só foi tirar o sapo pra lá. E comer o feijão. Porque só tinha aquilo pra comer. Não tinha jeito. Isso ou isso. Ou isso ou isso. Tirou o sapo pra lá e comeu o feijão. Né? Então... Quando meu pai contava essa dificuldade que ele teve. Porque ele trabalhava noite de lua. Ele ia derrubar madeira. Ele ia derrubar mato. Comendeu? Nas noites de lua. Pra não perder tempo. Trabalhava de dia e de noite. Pra abrir roça, né? E contava essa história. Minha avó chorava demais. Porque ela acompanhou tudo isso, né? Desde o início. Né? Então... Sim. Aí a infância... Aí a gente cresceu tudo aí. Na fazenda. Não entendeu? Meu pai... Depois foi desenvolvendo. Aí plantou café. Ele gostou de café. Teve muitas frutas. Ele gostava de plantar muitas frutas. Né? Tinha muito bicho. Galinha. Carneiro. Tudo isso ele tinha muito, né? E aí o negócio foi desenvolvendo. Aí começou a escola. Essa escola. Lá de Canaã. Começou na fazenda nossa. Quem começou foi o meu pai. Foi de Bernardino. Depois que foi pra fazenda, vai Bernardino. Isso que ano? Você lembra? Menino. Não tem. O início que começou mesmo. Eu já não me lembro de lá. Lá tinha uma congregação também, né? Tinha. Tinha uma casa que era a igreja, né? Que tipo congregação. E que teve... Aí tinha escola aí. A escola ficava de dia e os cultos aí no domingo. No domingo e tal. Depois que foi pra fazenda, tinha Bernardino. Depois construíam a igreja lá, né? E escola também. A sua... A família de seu sinfrônio são quantos filhos? São dez filhos. São cinco homens e cinco mulheres. Tem Jó. Jó, Andrade Matos. Orodita, Andrade Matos. Anatoquita, Andrade Matos. Ele faz Andrade... Anatoquita, ele faz Andrade Matos. Depois vem Eliudo, Andrade Matos. Vem Lloyd, Andrade Matos. Vem Lloyd, Andrade Matos. Vem Ambois, Andrade Matos. E Abimael, Andrade Matos. Que é o caçomão, né? Qual o motivo de Roberto ter saído lá de Canã e indo para... Roberto foi o seguinte... Roberto chegou lá... Teve aquelas terras no Aclará. Mas ele casou com uma mulher que era preta. Ana. Ana... A mãe dos meninos era preta. Ana de Osias. Ana de Osias. E o Simão não aceitou muito isso. Tinha uma certa discriminação, assim, entendeu? E ele ficou meio desolado, né? E o velho... Acho que isso aí ficou meio desgostoso. Terminou, vendeu a terra e comprou lá em Bicaraí. Fazendo de cacau. E foi pra lá pro cacau. Com Ana, né? Depois o Roberto chegou lá e teve vários filhos. E depois largou Ana, arrumou outra mulher e foi pra morar em... Lá em... Aí ele se separou da mãe de Osias. Foi. Separou, arrumou outra mulher. E eles têm... Ele tem outra família. Lá... Não sei o nome... Perto de Teixeira. É... Tamaraju. Tamaraju. Ele fez outra família lá em Tamaraju. É. Mas tem mais cinco. Faz que com um ano, acho que com seis filhos. E com a outra, tem mais cinco. Essa turma não andava a ver. Só tinha de cinco indiretos. Mais Osias. A esposinha diz que ele volta de novo pra... Vai pra Micaraí. Volta pra Canaã. Tem essas terras e torna e ir embora, né? Ele voltou a morar aí. Eu não sei se ele voltou. Ele voltou, mas já voltou porque ele vendeu muita terra lá no Acará. E comprou pouca terra. Carabundo. 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 Aí foi... Foi ficando assim mais forte na geração econômica. É que o Roberto, ele ficou mais isolado, assim, dos irmãos. Ele foi lá pro sul, ficou mais isolado pra lá, né? É, porque os outros ficaram tudo naquela... É ali que... O que tinha mais intimidade, assim, mais entornamento, foi papai, o Lov e Bernardino. O Gil. E os filhos todos ali, né? Que a gente... É o mais velho. Que no centro já era mais afastado, já tinha muita ligação com a gente, né? Qual o grau de parentesco desse Matos que veio de... Da Chapada. Não, não. Para... Com os Matos da Chapada de Monti. Horácio. É o seguinte. É... Veio Joaquim Nath de Matos, o Barba de Ouro, que deu origem à nossa família. Já contei a vocês, né? Casou com a Índia, etc. E veio um irmão de Joaquim Nath de Matos filho, um irmão, que deu origem à família de Horácio, que foi pra Chapada Diamantina. É... Que ele... Esse irmão... Então, ele veio... Ele foi pra... Lá, pra Ouro Preto. Depois descobriu os garimpos de Diamante. Chapada. Aí, teve aquele negócio de Horácio e tudo. Ele jogava-se demais. Ele jogava-se demais. Ele alcancei isso. Tempo. E também gude. Gude, né? Jogava cidade, ou por outro, aquela roda, né? Sim, de gude. E brincava também de pipa, pipa, pinhão. Tinha de pinhão, pipa, né? Não era essa brincadeira. De menino era essa. E a gente... Às vezes a gente ia pra cá e tinha o dozenso. E Nath ia pra lá também. Os meninos iam pra lá, né? Abnel. Você não conheceu Abnel? Era irmão de Deus. Ah, é o que não é do... Abnel morreu com a tal. Abnel morreu com o dozenso. Ele tomou no glóin, bateu na perna aqui e deu uma septicemia. Naquele tempo, não tinha esse biólico. É um antibiólico que começou a surgir naquela época, né? E ele morreu com essa infecção na perna. Agora, eu não sei se foi uma coisa assim que... Que Deus é que tomou esse convivente, que o bicho era grosso demais. Era igual a velha? Não, muito pior. O bicho era de uma grossura terrível. Abnel. Abnel era muito grosso. Tu é doido. Eu acho que se ele ficasse vivo, ele ia matar a gente. E o... E o... Ele quis dar uma surra aí de inmostro, de arreador, no porral. O bicho era grosso demais. Grosso que parede em grego. É, agora o velho Bernardino gostava dele demais. Ele era trabalhador pra lascar. É, né? Era trabalhador. Agora... Porque lá o de Bernardino... Não é calmo, né? Nato é aquela natureza, né? Eu vou lhe contar uma história. Um dia, ele... A gente tava na aula, lá, né? E Abnel começou a brincar dentro da aula. E a professora deixou ele preso. Soltou todo mundo e eles foram presos. Lá na fazenda de Bernardino. Na fazenda. Era comum deixar a menina preso? Às vezes acontecia. Batia de bolo, né? Batia e tudo. E deixou ele preso. Aí ele foi inchando assim. Ele disse... Professora, eu vou lhe dizer uma coisa. Entendeu? Pode pegar uma faca e me sangrar. Porque eu não fico mais aqui, não. Eu vou sair agora. Se a senhora quiser, pode me sangrar. Não, vai embora, vai embora. Ele desceu a saladeira picada. Eu não fico aqui mais, não. A senhora pode pegar uma faca e me sangrar. Você devia ter que idade, mais ou menos? Ele tinha uns 10 anos. Menino mesmo? Menino. Eu acho que não tinha 10. O bicho era grosso demais. O negócio de pé rio. Valdir disse que ficou com muita inveja, meu irmão, de um dia. Vocês estavam limpando o rio ali em água fria, alguma coisa. Ficava o doutor Isaú, não sei se ele já estava estudando medicina. Eu sei que o Valdir disse que ficava com inveja, um jogando pedrinha no outro, brincando. Ah, é. Brincava muito. O Isaú com o seu Bernardino, né? É. Era a época, o Valdir disse, pô, de relação. Eu tinha essa relação toda. Eu me lembro uma vez lá em... Possivelmente ele já estivesse lá em Conquista, né? Lá em Conquista, né? Na universidade. A gente morava numa chacra grande, que tinha muita manga, muita coisa, chacra, né? E... Que é tomate. Um prantezinho de tomate. E meu pai pegou uma guerra com os meninos, né? Os meninos jogando tomate nele e ele jogando tomate pros meninos. Aí foi aquela bagaceira, né? Saiu todo mundo cheio de tomate, com a mãe dando louco. E o papai ficava brincando com os meninos. Escondido, ele estava com os pés de manga e ficava com o tomate. Um no olho. Aí já estava com os netos e já tinha relaxado, né? Já tinha relaxado. Não, meu pai sempre foi assim. É, tudo bem. Meu pai sempre fala que ele sempre foi... Foi, foi. Um mais manso. Um mais manso. Um mais manso. Todo mundo gostava dele. Um velho. Ah, é? Os sobrinhos tudo, né? Meu pai meio conta a história lá. É. Ele veio lá pro fazenda. É, é. Conta a história de um porco que ele foi comprar depois... Comprar e o pai chegou até lá, né? Pareceu um porco, enfim, né, cara? Teu de presente pra ele. Esse porco ele engordou, comprou uma vaca e aí foi começando a vida dele. É. Papai conta. Tem uma história interessante que passou uns caras desse na fazenda Bernardino, lá na daquela baixa de nato. Ali tinha muitas árvores, né? Era mata, né? E... E... E os caras passaram lá. E todo mundo sabia que era pessoas... Malfeitores. Malfeitores e tal, né? Então... Eles... Dizem que... Aí deixaram o recado que ia... Passou e foi em tal lugar, mas que ia voltar. Aí o Bernardino pegou e fez um Ypsilon em todas as árvores da bachada. Ele fez um Ypsilon, né? E em cada Ypsilon ele deu um tiro de espigada, né? Que quando os caras voltaram e que viam o Ypsilon nas árvores e atirado, ele disse, Mas não mexe com esse homem, não. O Ypsilon é valente demais. Entendi. Tem arma aí que... Esse homem... Esse homem é bravo que atirou no Ypsilon, né? Porque o Ypsilon... O Ypsilon era um negócio assim... Era um sinal, né? Aí... Eu me lembro uma vez que... Lá na Guanabara caiu o Chiquitibá, grosso, entendeu? E nós ficamos com pena. Ele disse, vamos aproveitar o Chiquitibá. Eu e Amós, vamos serrar, tirar umas pranchas e tal e deixar ainda que a gente mais tarde vai precisar. Aí chegou um... 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 Um serrador, tirou um toro do Chiquitibá. E deu um trabalho danado pra gente botar em cima, fazer um... Um... Estaleiro. Um estaleiro e botou o toro em cima. Mas os caras... Depois que botou o toro em cima, eles resolveram não... Não serrar o Chiquitibá. Aí... Chegou... Fez... Voltou e disse... Olha só, Amós. Eu vou entregar aqui a... O serrote. Porque nós vamos serrar esse pau não. Amós... Mandou eles embora. Aí voltou outro. Amós procurou outro. Serrador. Aí o serrador... Mandou... Amós mandou ele serrar a madeira. Daqui a... O cara foi lá. O Dorir olhou o toro. E ele voltou. E disse... Amós eu não vou serrar a madeira. O cara lá fez um epsilone na topa do pau. É... É... Lá na fazenda. Ela gostava muito lá de ir pra minha fazenda, né? Então... É... Apareceu lá... Um... Um galo. Eu tinha um criatório de... Sacué. Entendeu? E apareceu um galo que começou a baixar a Sacué. Rapaz... O galo baixava a Sacué e juntava os machos. E botava o galo na roda. E era um cacete doido. É mesmo? Dava uma surra no galo. Respeite nosso clã. É, rapaz. É... Ele passava um momentinho alegre, mas depois tomava uma surra. E a Sacué ficava tudo por fora, paparicando, cantando. Que eu não sei se estava a favor do galo ou... O galo com aquela crista bonita, vai ver aquela... E os machos faziam a roda certinho assim, ó. Montavam os machos todos e botavam o galo no meio, ó. E o pau no galo, o pau no galo, o pau no galo. E as Sacué ficavam cantando. Aí minha mãe falou assim, meu filho, tem que matar esse galo. Não pode não. Como é que bate a mulher dos outros? Eu falei, deixa aí. Eu acho tão bonito, mãe. Vê esse negócio. Eu fico besta com essa história. Aí ela ficava. Na varanda da sede, né? Ela ficava lá sentada. Daqui a pouco eu ia ver. Ia lá ver um gado, uma coisa. Quando eu voltava, eles tudo sabem o que aconteceu. O que foi, né? O galo, descarado, botou as Sacué tudo na frente. E foi lá para trás do pé de bambu. E era para os machos não verem. Ninguém viu, ó. É. Mas trifolia. Trifolia. Aí eu falei, o que é que eu vou fazer? Meu Deus. Eu terminei dando um fim no galo. Porque mamãe não me dava trégua. Eu tinha que matar o galo. Porque estava abatando a mulher dos outros. Aí teve outra história engraçada. Foi que tinha um pinto, um pinto que andava atrás de duas galinhas. Aí ela falou para mim. Meu filho, não pode não, ó. Um pinto ocupando duas galinhas. Não pode. Manda a Noela matar uma galinha dessa. Não pode não. Isso não pode. Mas isso já é depois de você... Já, lá, já. Já. Aí eu falei, eu falei assim, ó Noela, mata uma galinha dessa aí. Minha mãe todo dia fala disso, que a galinha que está ocupando duas galinhas. Mata uma galinha dessa, mãe. Aí a Noela foi lá, pegou a galinha e matou. Quando eu cheguei, ela disse assim, não sabe o que aconteceu. O que foi, mãe? A Noela matou a mãe do pinto. A galinha, não vou comer galinha choque. Matou a merda dele. Aí foi, matou a mãe do pinto. Aí quando eu cheguei lá, mas a Noela, a mamãe disse que tu matou a mãe do pinto. E eu sei lá qual era a mãe do pinto. A primeira que eu peguei, eu matei. Não era para matar a mãe do pinto. A Vera tentava, não foi. Quando eu me lembro, assim, da dificuldade que os velhos tiveram. E ir para lá, abrir essas terras. Verdadeiros bandeirantes. Passando fome, necessidade. E uma dificuldade doida para ter as coisas. Ter que vir em poções para vender um saco de feijão. Passar três dias, três noites. E quando ele me contava essas histórias lá, que a Vera chorava para todos. Eles passavam lá. É muito triste no início. Muita dureza. Muita dureza. Você que pensa que pode acabar assim comigo. É bom saber que a dor é inimigo. É incomum tanto pra mim ou pra você. Você se acha que pode acabar...